Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventure RS E essa é a segunda parte do vídeo onde eu respondo as perguntas que a galera deixou lá no Instagram Então se você ainda não nos segue no Instagram, arroba Moto Aventure RS, o mesmo logo aqui do YouTube E nessa segunda parte eu deixei reservado para as pessoas que fizeram mais de uma pergunta Que foram o Jonathan Armani e o Rafael Gotuzzo Então sugiro que vocês fiquem até o final do vídeo, tem bastante perguntas interessantes E coisas bastante pertinentes sobre o mundo das motos Começando pelo Jonathan Armani, a primeira pergunta é Vale a pena fazer seguro para moto pequena? Na minha opinião não vale a pena fazer seguro de moto pequena Devido ao valor que é cobrado no seguro e geralmente o valor das motos Exceto se tu tiver uma scooter Por exemplo, eu tinha uma scooter, uma PCX 150, que é uma moto pequena Porém os valores de peça dela eram muito caros Então no caso de uma queda valia a pena ter seguro E foi o que aconteceu Certa vez a minha esposa caiu com ela E o orçamento deu um pouquinho acima de R$4.000 Como a gente tinha seguro, a gente pagou bem menos Mas no caso de uma Intruder, de uma Titã, de uma YBR Eu acredito que não vale a pena E a segunda pergunta do Jonathan é A partir de qual valor devo começar a pensar no seguro para motoca? Na minha opinião vale a pena fazer a seguinte análise Para chegar na conclusão se deve ou não fazer o seguro na moto Ou se vale ou não a pena Eu acho que para chegar nessa resposta tem que ser feita algumas análises Como o valor de peça de reposição na moto Caso tu caia com ela Se a moto é uma moto muito visada para roubo Dá uma olhada de repente se na região, no estado que o cara mora Se essa moto é muito visada para roubo Se tem um número muito grande de roubos nos anos anteriores Desse modelo que tu tem Mas caso tu não queira optar pelo seguro Uma coisa que também dá para fazer é uma caixinha Guardar um valor ali por mês para caso dê algum problema na moto Ou tu venha cair Tu tem um dinheiro para repor essas peças ou arrumar ela Terceira pergunta Melhor para viajar Colocar a vacina no pneu Aquela que a gente coloca antes de furar Que seria uma preventiva Ou levar aquela vacina que tu coloca depois Eu sinceramente nunca coloquei a que tu põe antes Eu geralmente levo comigo aquela espuma da Motul Que tu coloca depois Depois que já aconteceu o furo E ela já me ajudou em caso de furo de pneu Então eu confio bastante nela E agora eu vou partir para as perguntas do Rafael Gotuso Pergunta número 1 Por que a Tenerê 250? Cara, no meu caso Eu escolhi a Tenerê 250 Devido à durabilidade do motor O motor da Tenerê é muito resistente Ele é muito durador Se tu cuidar dele Ele vai durar muito tempo Muitos quilômetros E também porque eu passei muito tempo estudando sobre a moto A proposta trail dela Aquela frente dela que é fechada Que não vira junto com o guidão Eu curtia muito esse design Então o conjunto dela Para mim era muito interessante Aquela proposta de poder andar na estrada tranquilo De poder fazer off-road E também poder fazer o uso urbano Tranquilamente Sem ter nenhum problema com ela Então ela acaba sendo meio que um coringa E esse foi um dos principais motivos Que fez eu optar pela Tenerê 250 Pergunta número 2 Trocaria de estilo? E a resposta é sim Eu trocaria de estilo Na verdade eu curto moto Então eu estando andando de moto Para mim já está valendo Mas os meus estilos preferidos hoje são trail Para poder andar na terra E também motos esportivas Então provavelmente se eu saísse da trail hoje Eu compraria uma moto esportiva Uma naked Ou uma café racer bem nervosa Pergunta número 3 Qual a situação mais perigosa que você já passou Cara, a situação que eu julgo Que foi a mais perigosa que eu já passei Foi um dia que eu saí Para fazer um off-road Eu saí num domingo Estava chovendo Saí de manhã bem cedo Peguei a BR-116 E no meio do caminho Um cara se atravessou na minha frente Porque ele tinha perdido a saída E ele se atravessou na minha frente Meio que parou o carro na BR Eu vim atrás Estava chovendo E aí fui tentando parar Não consegui Peguei meio de casquinha na traseira dele E caí Na pista da direita Na BR E pra mim aquilo ali foi muito Foi um dos momentos que mais me deu medo Porque a BR estava carregada Mesmo sendo de manhã cedo E eu fiquei com bastante medo Que viesse um carro atrás E pelo fato de estar chovendo O piso estava escorregadio O cara não conseguiu parar E passar por cima de mim Ainda bem que No momento não aconteceu nada Nem comigo Nem com a moto E a gente seguiu a viagem Eu fiz meu off-road lá E o cara fugiu Só pra variada Pergunta número 4 O Gotuso é lindo, né? É pra isso que eu sou pago Pra vir falar que sim O Gotuso é lindo Na verdade eu acho que todo mundo Deveria ter um Gotuso na sua vida A vida das pessoas seria muito melhor E pra quem não conhece Esse é o Gotuso Meninas, o Gotuso tá solteiro E eu vou deixar o Instagram dele aqui Entre em contato lá no direct E deixa uma mensagem pra ele, beleza? Pergunta número 5 Quanto custa a revisão da Tenerê 250? Pra ser sincero Eu não faço as revisões Na concessionária, tá? Na concessionária é tabelado Até um X quilômetro lá Tu tem uma tabela E eles tem uma lista lá de coisas Que quilômetro por quilômetro Eles vão analisando, né? Ah, 40 mil tem que trocar isso 50 mil tem que trocar aquilo Basicamente como é com todas as motos Eu sinceramente não curto muito Deixar na concessionária Mas é uma opção pessoal minha Eu tenho um mecânico de confiança Eu troco óleo e filtro todo mês Mesmo antes da quilometragem sugerida Porque eu faço o severo da moto Então eu julgo que seja necessário Fazer a troca de óleo e do filtro Com antecipação, né? Mas eu gasto basicamente Uns 100 reais por mês com ela Porque eu sempre dou uma revisada Na lubrificação dos eixos Dou uma olhada nos rolamentos das rodas Que a traseira é um pouco problemática, né? E faço algumas lubrificações Então é basicamente uns 100 por mês E quando eu vou fazer uma mais pesada Pra revisar o que eu ainda não fiz Eu gastei aí uns 300 reais mais ou menos Mas cara, fazendo a manutenção preventiva dela É uma moto que não dá problema Tu fazendo preventiva então Tu quase não gasta Basicamente no fim do ano Pra ir pra Floripa Ou no início do ano pra ir pra Floripa Eu gastei uns 300 reais Pra fazer uma mais pesada, digamos assim Pergunta número 6 Posso ter uma Tenerê sendo baixinho? Sim, tu pode comprar uma Tenerê 250 sendo baixinho Mas com o conselho de Tu colocar um kit de rebaixamento Ou deixar o amortecedor traseiro Um pouco mais macio Que aí ela desce bastante a traseira Te dando um pouco mais de altura aí Pra tu alcançar o pé no chão, né? Mas mesmo assim Dependendo do lugar onde tu parar Talvez tu tenha alguma dificuldade Porque ela é um pouquinho alta do chão, né? Mas como eu disse Tem uma galera que tem essa moto Sendo baixinha E leva de boa E a pergunta número 7 É uma boa moto pra iniciar? E a minha resposta é sim A Tenerê é uma boa moto pra iniciar O motor 250 dela Ele é bem ok pra categoria Ele não é um motor forte Então a galera que tá iniciando Não vai tomar susto com ela A ciclística da moto é sensacional É um dos pontos mais fortes da moto É a ciclística E todo mundo que tem a Tenerê Diz que em pouco tempo Conseguiu se adaptar Com a ciclística da moto Porque realmente é fantástica Então é muito fácil De tu pegar o jeito dela Então em poucos quilômetros Tu já sente que Pilota ela há muito tempo Então sim A Tenerê é uma boa moto pra iniciar Ela não vai te dar susto E tu vai te acostumar Muito rápido com ela Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu gostaria de agradecer muito A todos que participaram Que deixaram as perguntas Lá no Instagram Foi muito importante Muito interessante Todas as perguntas Muito pertinentes E eu respondi todas Se tu gostou Deixa um gostei Se não for inscrito Se inscreve no canal E dá uma olhada Nas tuylists Dicas Aventura E diário do motociclista Beleza? Então é isso E até o próximo vídeo Valeu Fui